A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 12 versículos 18 a 27 Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus os quais afirmam que não existe ressurreição e lhe propuseram este caso Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência ao seu irmão Ora havia sete irmãos e o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência o segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência a mesma coisa aconteceu com o terceiro e nenhum dos sete deixou descendência por último morreu também a mulher na ressurreição quando eles ressuscitarem de quem será ela a mulher? porque os sete se casaram com ela Jesus respondeu acaso vós não estáis enganados por não conhecer-lhes as escrituras nem o poder de Deus? o efeito quando os mortos ressuscitarem os homens e as mulheres não se casarão pois serão como anjos do céu quanto ao fato da ressurreição dos mortos não lestes no livro de Moisés na passagem da sacerdente como Deus lhe falou eu sou o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó ora ele não é o Deus dos mortos mas de vivos vós estáis muito enganados este grupo de pessoas que se aproximam de Jesus tem dois erros o primeiro é pensar que a mulher é a propriedade do homem viram a pergunta no final de quem será ela a mulher? a pergunta queria dizer na linguagem do evangelho quem será proprietário dela? e Jesus vai dizer as coisas são diferentes ninguém é proprietário do outro o outro erro é esquecer-se ou não entender que Deus não nos fez somente para essa terra nós temos uma vida que é para toda a eternidade e o Senhor que diz que é Deus dos vivos e não dos mortos a eternidade de Deus toca também em cada um de nós porque nós recebemos uma vida que não passa uma vida que é eterna Deus nos dê a graça de entender essas realidades e praticá-las é a palavra de vida eterna Deus note Deushou Deus 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 % precis Legenda Adriana Zanotto